Vamos falar, gente, sobre o refluxo. Doutor Eduardo Greco, que é gastrocirurgião endoscopista, tá com a gente. E a gente comentava, antes da gente ir pro intervalo, o quanto que muitas vezes a gente imagina que a gente não tenha, não sofra de refluxo, porque você não tem azia, né? Às vezes é o sintoma da pessoa, ela espera só a queimação, que é o sintoma mais comum. Mas a pessoa é um caso de tosse, de roquidão. O meu foi de roquidão. De acordar a noite meio sufocada, de estar com a digestão ruim, tá tendo a volta do ácido. O que é o refluxo, né, Cate? O refluxo é o ácido do estômago, o excesso desse ácido, geralmente é por questão da alimentação, mas outras causas podem acontecer do tipo que aconteceu contigo, de uso de medicação, a própria gestação. A pessoa grávida, ataca a barriga lá, grandona por causa do útero, aperta o abdômen e faz com que o quê? O ácido lá do estômago volte aqui no esôfago, que é o tubo onde passa o alimento. E esse ácido aqui leva um incômodo, que acaba dando lesão, que é uma coisa simples e tem que ser cuidada com medidas de comportamento e, em alguns casos, a medicação. Agora, é simples quando o diagnóstico é feito no início, né? Sim, exatamente. E é só ir no médico, faz uma endoscopia, que hoje é um tratamento, é um diagnóstico simples. E aí, a partir daí, o seu médico vai te dar o melhor remédio, te indicar uma cirurgia ou indicar hoje, que está disponível no Brasil, o tratamento endoscópico. E nós vamos te mostrar, porque eu não conhecia, a doutora Eduardo me mostrou no intervalo. Vamos dar uma olhadinha nos mitos e verdades, que aí a gente já chega nos tratamentos e a gente mostra aqui. Também, né? Pelo amor de Deus. Essa daí vai ser, né, Katia? Se ela não for, pelo amor de Deus, vamos estudar ela, né? Mas isso aqui a gente tem que tomar cuidado, porque está pondo que é sempre a consequência, mas é o mito no sentido de que tem outras coisas associadas. O refluxo é sempre uma consequência da má alimentação. Quer dizer, se a pessoa come isso daqui à noite, por exemplo, com um monte de refrigerante, vai ter, né? A questão é que, às vezes, a pessoa acha que é só alimentação. E tem gente que se alimenta de forma adequada, mas que está num uso de medicação, que está com alguma outra situação e que está tendo refluxo e não está tendo um sintoma específico, mais claro, que é a queimação, azia e aí não procura o médico. Mas o estresse também pode estar? Também. Porque o que acontece, a pessoa com estresse, a pessoa é inevitável, vai ter uma má alimentação. Toma mal, café da manhã, esquece de almoçar, come correndo, trabalha o dia inteiro, fica ali. Aí é o que acontece, é só tomar café preto o dia inteiro. Então, você, tudo que a gente leva para a boca e vai para o estômago, só do cheiro e daquilo da boca, o estômago já começa a produzir ácido. Se você produz ácido e não chega a nenhum tipo de alimento lá dentro, vai ter problema, vai ter refluxo. Agora, e o chiclete? Ah, isso é um outro problema muito sério, né, Katia? Não é? Tem gente que não larga chiclete, fica mascando o dia inteiro, né? São algumas situações que precisa tomar cuidado, porque dá um alívio mais ou menos imediato. A pessoa que tem refluxo, ela acaba tendo aquela queimação, tem a boca amarga, a boca seca, então a pessoa pega e masca o chiclete. Ah, masquei o chiclete, melhorei o odor da boca, estou com cheiro bom, aquela minha boca amarga melhora, só que o que aconteceu? Ela fica mascando e só engolindo saliva. Aumenta o ácido. Vai ter, depois de uma hora, uma hora e pouquinho, começa a ter piora do que estava antes. Então, a pessoa tem um sintoma imediato, só que não vai adiantar. É um falso alívio, né? É um falso alívio. Igual também as pessoas falam, a noite antes de dormir eu vou tomar um copão de leite bem gelado, que vai me ajudar. É aquele alívio do líquido gelado passando. A partir daí... Melhor tomar água gelada. É melhor tomar água, é melhor se alimentar de... Porque antes de dormir, isso é uma outra situação importante. A pessoa precisa se alimentar sempre por duas horas antes. Então, o errado é isso também. A pessoa está lá, jantou e deita. Imagina, você deitado, o seu organismo deita, o ácido do estômago fica mais fácil de voltar para o esôfago. E o refluxo, o que é a causa do refluxo? O ácido está lá, o ácido volta. E aqui no esôfago tem um músculo, tipo uma válvula, Cátia. A válvula que aperta. E essa válvula não está trabalhando de forma adequada. É como se ela estivesse flácida. Ela está flácida, por uma série de motivos. É por aumento do peso, ou por constância do refluxo. Então, por algum motivo, essa válvula fica mais frouxa. E aí, o ácido facilita a sua volta. Você falou da gente comer e deitar, mas aí tem muita gente que fala assim, ah, mas eu como, eu almoço, não deito, eu fico na sala assistindo televisão. Mas a gente não fica sentado assistindo televisão. Hoje os sofás, eles são feitos, parece que a gente fica jogado. Ah, exatamente, é isso mesmo. Você estica, você estica, você põe aqui, aí você desce, você vê, você fica sentado. É melhor que a cama, tem gente que prefere dormir no sofá. Não é como antigamente, aquele sofá que era duro, que obrigava a gente a sentar. Exatamente. Não, e tem outra coisa, porque o almoço, a pessoa às vezes descansa uns 10, 15 minutos e volta para a atividade. Tem que caminhar, pega elevador, pega escada, vai na mesa, volta para o trabalho, se movimenta. A noite não, inevitavelmente, por mais que a pessoa queira, é isso. Eu vou para o sofá, mas eu não fico no sofá. Eu fico esparramado no sofá. Ou vai deitar, vai ter problema de refluxo. Então, para tratar o refluxo é muito de medidas dietéticas, ou seja, comer a cada 3 horas, bastante hidratação, bastante líquido, tá certo? Evitar coisas gordurosas e coisas que são proibidas para os pacientes que estão em tratamento. Cigarro. Bom, isso já vai ser para sempre, né? Aquela fumaça, é uma fumaça quente. Quando você fuma o cigarro, a fumaça vem para o esôfago e danifica a mucosa do esôfago. Então, é proibido total. Refrigerantes. Por conta do excesso de gás. A pessoa vai ter muito gás, vai facilitar a volta do ácido. O café, o café preto em grandes quantidades. Aquela pessoa que toma café toda hora. Você pode tomar o café de manhã com leite, após o almoço você pode tomar o seu café, por quê? O alimento está lá no estômago duro e é aquela pessoa que toma só café. Às 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, é café, café, vai agredir. Então, evitar esse tipo de alimentação já é o primeiro grande passo. O segundo são o quê? Medidas de comportamento, que é o que a gente estava conversando. Comer a cada 3 horas, cabeceira elevada, as pessoas que têm refluxo mesmo, não é para pôr um monte de travesseiro. Esse é um outro erro. Além de ter refluxo, você acorda com o torcicolo. É porque fica todo torto, né? É todo torto. Então, não. É a cama mesmo inclinada, elevada. E evitar pelo menos 2 horas antes de dormir. Se alimentar e aguardar 2 horas isso. Sentado ou fazendo alguma atividade leve. Vai dar uma caminhadinha lá embaixo no prédio, né? Se tem o cachorrinho, leva o cachorrinho para passear. Esse tipo de situação comportamental é o mais fundamental para evitar os tratamentos. Mas, os pacientes que têm refluxo importante, que têm uma frouxidão da válvula importante, aí a gente precisa medicar. E aí, entram uma série de medicações que a gente pode usar. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? A doença aumenta o risco de câncer no esôfago. Verdade. Verdade. Vai tanto corroendo, né? Exatamente. É uma corrosão. De edema, o primeiro vira uma erosão, uma feridinha. Pode virar uma úlcera, pode virar outras lesões. E a longo prazo, essa mudança de célula e tudo mais, você pode ter uma lesão. Não é que a pessoa que tem refluxo amanhã vai ter câncer. Não é esse o desespero. O problema é a pessoa não se tratar e deixar uma doença ir evoluindo, evoluindo, podendo chegar até no câncer. Por isso que quem tem o refluxo, quem tem esses sintomas que a gente conversou agora há pouco, as pessoas procurem o médico e o médico vai indicar o melhor tratamento. Então, vamos tomar a medicação? Mas quanto tempo? Saiu agora estudos aí de protetores e tudo mais. Então, a medicação é segura, não tem problema. Tem que usar desde que? Orientação do médico pelo período correto. Mas tem que ter um prazo, né? Exatamente. Mas tem gente que vai ao médico, aí ele prescreve para tomar esse medicamento. Enquanto ela está tomando outros medicamentos, proteger, mas aí passa a vida tomando e não volta no médico. Melhora e fala, eu fui lá, vou tomar de novo. Esse que é o grande problema que a gente mostrou. Então, toda medicação tem que ser usada na sua orientação. Não dá para a pessoa ficar tomando remédio 5, 6, 7, 8 anos. Para esses casos, aí já existe o tratamento endoscópico ou o tratamento cirúrgico, que dá para a gente mostrar. Ou alguns pacientes vão precisar fazer a cirurgia, né? Mas quando que se faz esse tratamento? Quando se vai para a cirurgia? Quer dizer, o que difere? Isso. Esse tratamento é o tratamento que vai tentar evitar com que a pessoa vá para uma cirurgia. Porque existe a frouxidão, né? A fracidez. Está frouxo. A pessoa faz exames, que é a manometria e a pHmetria, junto com a endoscopia, vai mostrar a frouxidão da válvula. Esse paciente, ele, a única alternativa que ele tinha antes era ir diretamente para uma cirurgia. Está tomando remédio há muito tempo. 3, 4 anos que eu tomo remédio. O doutor não aguenta mais tomar remédio. O que eu posso fazer? Vamos tentar o tratamento cirúrgico. Agora, chegou no Brasil, esse dispositivo, que é o tratamento endoscópico, onde você pode evitar com que a pessoa vá para uma cirurgia. Ele é eficaz. Lá fora, mais de 25 mil pacientes já fizeram o tratamento. Então, ele, mesmo com uma endoscopia, vai pela boca, chega no esôfago. Isso, a pessoa dormindo, né? Tranquila, não vai sentir nada. Sedada. Vai estar dormindo entre essa sonda, Cátia. Então, essa sonda, ela tem uma demarcação aqui. E essa demarcação é para você saber exatamente a localização que você vai colocar no paciente para ver onde está aquela válvula do músculo que a gente vai tratar. E aqui na ponta, que está aqui na minha mão, tem uma bexiguinha. Se você quiser, você me ajuda, Cátia? Puxa aí uns MLs, isso aqui, ó. Vou deixar aqui. Aí, aqui, ó. Cátia vai me ajudar. Muito bom. Pode ir, pode ir. Pode ir lá. Fecha. Puxa, precisa empurrar. Isso. Maravilha, ó. Está ótimo, Cátia. Aí, aqui, ó, cresceu um balãozinho. Esse balãozinho, imagina que minha mão fosse o esôfago. Ela entra em contato com o esôfago. Então, é como se eu fizesse uma musculação nesse esôfago. Exatamente. Aí, lá dentro, ó, a gente dispara. Vai dar para perceber, ó, umas garrinhas, está vendo? Parece uns araminhos. Isso, uns araminhos. Aqui, ó, gente, ó. Exatamente. Aí, por essa garrinha, aqui atrás, é ligado? Isso entra no esôfago? Isso está lá, entra no músculo. Só na musculatura. E aqui atrás, tem um gerador de ondas de radiofrequência. Essa emissão de onda vai passar pelo cateter, pela garrinha e vai na musculatura. O que faz com a musculatura? Tonifica. É como se fossem aqueles aparelhos que a gente coloca em clínicas de estética para estimular a musculatura. Exatamente. Só que aqui vai ser diretamente na musculatura. É uma sessão por cerca de 30 minutos. Faz, terminou, recolhe. Esvazia. Vamos lá. Vou esvaziar aqui. Gente, que interessante. E a cada quanto tempo que a pessoa vai fazer isso? Olha lá, Cátia. Então, aqui, ó. A gente vai lá, esvazia, retira isso. Tá. É uma sessão única. Retira uma vez. A cada X tempo não tem que voltar? Ela faz uma vez só. Não, esse tratamento, os estudos mostram que há cerca de, por 4 anos, 80% dos pacientes ficam super bem. Nossa, que ótimo. Com o tratamento. O que é ficar bem? É aquele paciente que tinha que tomar remédio todo dia, que tinha refluxo todo dia. A partir de agora, ele não precisa ser um usuário diário de remedicação. É claro. Sexta-feira, vou ter uma festona, vou sair. É. É natural. Vou exagerar. Vou comer demais, doutor. Exagerar um dia, né? Isso. Aí você já orienta a medicação para aqueles momentos, para o final de semana. Agora, a pessoa que voltou até a alimentação normal, faz esse tratamento e mostra que 80% em 4 anos ficam sem nenhum tipo de sintoma. A gente tem um videozinho para mostrar, né? Tem uma animação. Deixa eu pedir para os meninos colocarem. Isso, olha lá, Katia. Aqui é a transição, esse é o espaço onde a musculatura está frouxa. Então, enchemos o balãozinho, a agulhinha vai só no músculo e você faz o tratamento por radiofrequência em toda a musculatura. Todos esses são os pontos que você trata por cerca de 30 minutos, porque depois você retorna, vai ter mais dois tratamentos. Isso tudo por endoscopia, paciente dormindo. Agora você vê, até poucos anos atrás, a endoscopia era só um método de diagnóstico, né? E olha lá, a musculatura como cresce, hipertrofia e fecha o espaço e não volta mais, exatamente. Era só para isso mesmo, era só o diagnóstico. Só o diagnóstico. Exatamente. Agora você percebeu que, na verdade, você faz tratamentos extremamente efetivos por endoscopia, né? Exatamente. A endoscopia é uma via de acesso e uma via interna onde você vai ter o quê? Menos invasiva, menos riscos, tempo mais curto. Então, hoje você consegue agora tratar refluxo, você consegue tratar obesidade, você consegue tirar lesões tumorais, que antigamente só por cirurgia você retira tudo, a parte do intestino também, a colonoscopia, você consegue tratar lesões, você consegue fazer uma série de tratamentos que antigamente só tinha o acesso cirúrgico. Então, a endoscopia é uma via de acesso menos invasiva e muito segura. E que não coloca em risco esse paciente, né? Não, você vai ter riscos mínimos, só que você esclarece para os pacientes. Quando que você vai ter mais risco? Quando o paciente está mal indicado. Então, é sempre aquela... Isso aqui não é para todo mundo. Nada é para todo mundo, né? Exatamente. Então, vai ter paciente que às vezes vai te procurar, mas os exames não mostram a frouxidão do músculo. Quer dizer, pode ter um outro problema nas outras. Às vezes o problema dele é só comportamental. Ele está tendo refluxo porque ele está acima do peso, porque ele está comendo errado, porque ele não está fazendo as coisas adequadamente. Não adianta esse tratamento. Não é um milagre, né? É, esse tratamento é para quem tem a musculatura frouxa. Então, essa válvula, que é aquele músculo que a gente vai aumentar o tamanho, não adianta você fazer na pessoa que está normal. Isso é mentira, não pode. Não vai ter resultado bom. Agora, bom lembrar, gente, que converse abertamente com o seu médico. Sempre. Então, ele pergunta, tira suas dúvidas, mas segue o que ele mandar também, né? Exatamente. Seguir a orientação corretamente, quando é para usar a medicação, quando vai parar. Por exemplo, você vai fazer esse tratamento, a pessoa fica por 30 dias com o tratamento combinado. O tratamento que foi feito com onda de radiofrequência, mais a medicação. A partir de 30 dias que a gente vai tirar a medicação e começar a entender a evolução desse paciente. Então, também não adianta fazer o tratamento e desaparecer do médico. Aquela questão da continuidade e te fazer o tratamento correto. Ou vai fazer perto do Natal, sabendo que você vai chutar o balde. Não adianta. Depois vai fazer um cruzeiro, que você vai ficar 15 dias lá em alto mar com o momento, feito um louco. Isso é perfeito, cara. Assim, a gente trata por endoscopia, refluxo e obesidade. Qual o momento? Não adianta você querer tratar dois dias antes e a pessoa não estar comprometida com aquilo que você está propondo. Às vezes, vale a pena você esperar. É o momento ideal da pessoa também. Ó, doutora, eu tenho uma viagem. Então, tá bom. Não é a hora ainda, né? Quando você retornar de viagem, nós vamos começar a tratar. Isso é ideal também. Gente, e o médico não vai ativinhar, né? Não, tem que conversar. Tem que conversar. E aí a gente acha que a gente é mais esperto que tudo nessa vida. A gente fala, se eu falar pra ele, não vai querer fazer. Então, eu vou lá e depois eu viajo. Mas você descobre com os exames. E assim, é a consulta médica, né? Não dá pra ir lá e olhar e ficar com o médico dois minutos olhando pra você. Mas você sabe melhor do que eu, de muitos casos, de pessoas que lá atrás fizeram redução de estômago. Foram, tô falando de navio, gente, que é justamente pra você falar, não posso me locomover muito, vou ficar no navio. É a pior, né? É a pior. Comida à vontade, 24 horas por dia, não tem condição. É totalmente errado. Tem gente que entra em óbito. Tem, perigosíssimo. Então, não pode brincar, gente, com saúde. Qualquer tipo de tratamento, eu sempre recomendo e solicito pros pacientes que por cerca de 20 a 30 dias estejam perto do médico. As duas situações. Às vezes o médico saiu, mas você tem uma equipe que te ajuda. Agora o paciente é só ele. Pois é. A gente vai fazer o procedimento no dia seguinte e ir pra outro país. Aí tem um problema lá, dois dias depois. Lá em alto mar? Lá no meio do mar, complica. Não vai ter um médico especializado naquela situação pra ali. Não. Vai ter um médico no navio pra necessidades básicas, emergências. Quebrou um pé. Alguma coisa mais simples. Agora umas coisas assim não tem. Bom, volto. Tem várias dúvidas. Não veio de quem? Rosana, é verdade que o ácido do refluxo pode corroer os dentes? Sim, é um ácido, né? Então, é um ácido que tá na boca e o excesso disso vai alterar a questão da dentária. O seu dentista vai pedir pra você tomar cuidado e evitar. Então, a pessoa tá com outro sintoma, né? Começa a sentir um desgaste, vê que não tá tão lisinho. Pode ser do refluxo. Pode ser sim. E aí a gente tem que ficar atento a esses adolescentes, né? Ah, hoje em dia, né? Provoca o vômito, né? Provoca o vômito, exatamente. Forçam em alguma situação, né? Tanto de excesso de alimentação ou do álcool, né? Também. O álcool é muito excesso. Então, sempre orientar em casa, tomar cuidado com essa acidez e olhar bem essa molecada aí. E tem que vigiar, viu, gente? Tempo inteiro. Tem jeito. Com oito anos eu já vigiei minha pequena lá. Você sabe, só fã. Eu adoro, Nicole. Beijinho pré-papo. Sinal, eu tô com saudade de você, viu, Nicole? Agora, tem que vigiar mesmo. Ainda mais hoje em dia, gente, com internet, a gente não pode subestimar os pequenos. É, porque tá tudo ali na mão, né, cara? Então, tem informação certa, tem coisa muito boa, mas tem muita coisa ruim ali, que as pessoas, às vezes, se baseiam por ali. Então, é sempre estar orientando pra gente não comer boa. É verdade. Vamos ver mais uma. Cláudia, o refluxo tem cura ou vou ter que usar medicação pra sempre? Sim, sim, sim. Tem, né? Você pode se tratar. Como a gente mostrou, né? Isso. Você tem várias alternativas. A medicação, ela é usada em alguns casos. Se for só questão comportamental e alimentar, é só organizar isso com o seu médico direitinho. Ele vai te dar o tempo correto de tratamento. Se for por uma questão da sua musculatura e tem exames pra que você detecte isso, aí você tem o tratamento endoscópico hoje, que acabou de chegar novinho aí no Brasil. Ou você também tem alguns casos que é muito alargado, as pessoas que têm hernia de ato grandes. Aí precisa o tratamento cirúrgico, que faz uma válvula, um tratamento hoje por laparoscopia mais simples. Simples, né? Mas tem sim. Mas tem que ter indicação certa, como você disse. Exatamente, é saber que tipo de tratamento estão te passando pra você. Às vezes não tá fazendo o tratamento totalmente errado. Aí não adianta. Não vai adiantar nada. O tratamento pode ser ótimo, mas não pra você, então não vai adiantar nada, né? É isso aí. Vamos ver mais uma. Regiane, existe relação entre dispepsia e refluxo? O que é dispepsia? A dispepsia é quando você tem um mal-estar. A gente fala de dispepsia no modo geral, que é todo tipo de desconforto do trato gastrointestinal do estômago, tá? Então, a dispepsia é isso. É esse desconforto que pode estar relacionado também ao excesso de ácido e vai estar relacionado ao refluxo. Então, a pessoa precisa se preocupar com aqueles sintomas que nós vamos voltar a falar. Dor, dor em queimação importante, dor forte. Tem pacientes que acham que estão infartando, né, Cátia? Mas sim, porque a dor, né? A dor é tão forte no peito que hoje o diagnóstico diferencial que a gente fala, o paciente chega no pronto-socorro com dor, uma grande parte deles não é nada do coração. O problema é refluxo, é essa queimação, é essa azia no peito. E os sintomas noturnos de tosse, de acordar com sufocamento e às vezes só uma simples roquidão é refluxo, exatamente. Agora, lembrar, pra não se automedicar com antiácido, que as pessoas acham que antiácido é bobinho, né? Isso, isso é outra situação, Cátia, importante que você lembrou, que é aquela questão de ajudar no sintoma e o alívio. Então a pessoa toma um antiácido, ele até tá indicado de forma concomitante com os outros tratamentos, mas no período correto. A pessoa toma um antiácido uma vez, duas vezes, alivia, aí passa mais três, quatro dias, mais nada. Aí depois tem dor de novo, volta o antiácido. Quando vai ver, tá com uma super lesão do esôfago, tá com problema no estômago maior, e tá comendo bola ali, tomando automedicação. Ah, meu vizinho aqui tomou e falou que aquilo ali resolveu o problema dele. Isso é o pior. Agora, ir no médico, às vezes é difícil, né? É gostoso ir na praia, ir passear, ir no parque, ir no médico é complicado. Mas a gente não vai pro médico, a gente vai poder ir pra praia, pra passear. Exatamente. Só que aí depois que vai e vem um problema maior, vai falar, ah, doutor, por que que eu não vim antes? Pois é. Então, ir no médico uma vez, ou quando você tá com um sintoma importante, vale a pena pra você ser tratado de forma adequada. Verdade. Vamos ver mais um? Vamos mais. Leila, tem um refluxo, toma um café descafeinado com leite. É correto? Só tomo de manhã e à tarde. Legal, tá bem orientado. Tá certinho, né? Ela já tá certinho, tá vendo? Ela continua tomando o café dela, já procurou tomar sem a cafeína, que é um dos produtos que vai perturbar, vai irritar mais ali o esôfago, e toma desse período. Toma de manhã com leite, no café da manhã dela, e deve tá tomando à tarde também, ou é o chá da tarde, em que tá comendo alguma coisinha. Não é uma tomadora compulsiva de café. Tem gente que toma 20, 30 xicrinhas da mentira. Não, é absurdo. Nosso país tem o hábito muito grande disso, né? As pessoas gostam de café, mas tem que ser uma coisa controlada. As pessoas que não têm nenhum tipo de sintoma, já precisa tomar cuidado. Quem tem refluxo e sabe que tem algum problema do estômago, aí tem que se cuidar ainda mais. Ainda mais. Vamos ver mais uma. Vitória, como estava com muito refluxo, azia e dificuldade de engolir, o médico me passou uma endoscopia. Felizmente, nenhuma doença gástrica foi identificada. O refluxo pode ter sido consequência de uma grande crise de estresse? Muito bom, Vitória. Procurou o médico, né? Fez direito de exame. Tava com dificuldade de engolir, tava preocupada. O médico fez o correto. Já iniciou fazendo um exame, porque com a endoscopia você tem o grau de problema do seu esôfago, do seu estômago. Você vê, o médico não começou dando um monte de remédio. Ou não, você vai deitar e fazer esse tratamento novo aqui que inventaram. Não. Foi direto pro exame, né? Foi uma endoscopia. Viu que não tinha absolutamente nada e com isso ele fez o quê? Tratou o que precisava ser tratado e mostrou pra ela. É o estresse? Pode ser. Que foi o que a gente conversou. Por quê? Devia estar vivenciando um momento difícil, tava com uma alimentação, tava desregulada, tava dormindo ruim, não tava esperando o momento certo pra se adequar. Só uma orientação médica foi o suficiente pra evitar uma série de transtornos. Agora, quando a gente tá estressado, você busca uma salada de alface com folhas verdes, com nabo. É difícil, né? Você quer chocolate. Vai pegar um chocolate, tá irritada, quer um pedação de doce, abre a geladeira e come tudo que não devia, às vezes, só de raiva. Depois se arrepende, né? Que a manhã não adianta. Agora, você vê que a Vitória foi maravilha. Ela mostrou certinho o que a gente tá querendo passar aqui. Procura um médico, faz o diagnóstico correto com uma endoscopia, que é super simples, nada de sério, tá super bem orientada. Não gastou dinheiro à toa, não perdeu tempo e tá super bem. E tá bem de saúde, né? Tá ótimo. É o primordial. Muito legal. Vamos ver mais uma? Cíntia, há cinco anos fiz uma cirurgia de refluxo, hernia de ato, que foi tranquila. Só que com o passar do tempo, passei a ter mais gases e sofro constantemente com diarreia. Esses sintomas podem ser consequências da cirurgia? Isso, aí são duas coisas, né? A hernia de ato? É, a hernia a gente chama de hernia de ato. É aquela ali que você falou. Aquilo que eu mostrei. Tá. Começa a acontecer uma frouxidão e aí o estômago, no final, tá tão alargado ali o esôfago, que o estômago parte pra cima aqui pro tórax. Isso é o que a gente chama de hernia de ato. Ele sobe um pedacinho. Quando a hernia é grande, acima de três centímetros, você não pode fazer tratamento endoscópico. Tem que operar, que foi o caso dela. Então, ela tratou, tá vendo? Foi super bem. Pelo que eu entendi, a cirurgia fez bem pra ela. Ela não tem mais sintoma de refluxo. Mas tem gases. Ela tem queimação. Agora ela tá com gases e diarreia. Mas isso tem a ver com o intestino, né? Isso, isso não tem nada a ver. Então, precisa investigar o seu intestino. Pode ser ou intolerância à lactose, que ela tem que não perceba. Pode ser alguma outra alteração. Pode ser síndrome do intestino irritável. Aí são outras doenças do estômago ou do intestino, que não tem nada a ver com a sua cirurgia e com o seu refluxo. O que ela teria problemas com a cirurgia é se voltasse a ter queimação, sufocamento, tosse, que não é o que ela relata aqui. Então, você precisa voltar no médico. A cirurgia tá controlada, o seu refluxo tá controlado. Agora, a gente precisa identificar o que tá acontecendo ou com o seu estômago ou com o seu intestino. É isso aí. E, às vezes, gente, se a gente analisar, a gente come 90% de tudo da nossa alimentação tem conservante. Tudo. Tem curante. Isso irrita o intestino, né? Isso irrita também o intestino. A forma do que se alimenta, o que que tá comendo, se a pessoa é jovem, come muito na rua. Boas bactérias que você não tem, vai proliferando as más bactérias. Exatamente. Às vezes, uma diarreia, numa alimentação que contaminou, que comeu, tira toda aquela bactéria bonitinha da sua flora. Até recuperar, isso às vezes tem paciência com 30 dias com quadros intestinais importantes. E imagine quanto que você tem de perda, né? É, muita coisa. Fora líquido, né? Porque desidrata muito. Então, tem que tomar cuidado com hidratação e tudo mais. Então, é bom ir pro médico, viu, Cintia? Isso. Precisa ir lá procurar. Isso mesmo. Vamos ver mais uma. Mariana, o que é possível fazer quando o refluxo se torna mais intenso durante atividades físicas, como corrida e musculação? Interessante a pergunta. Muito boa da Mariana. É o esforço? A questão não é o esforço. Às vezes, Mariana, é a sua orientação alimentar pré e pós exercício. Então, a pessoa vai fazer exercício, ela precisa, não pode ir em jejum. Mas, às vezes, as pessoas abusam ou comem em excesso ou muitos líquidos. Então, precisa tomar cuidado. É importante o líquido durante a atividade física. Então, a pessoa usa o isotônico, golinhos pequenos. Você tá lá na sua esteira, você vai tomando golinho. Porque, se você encher muito, no momento de uma atividade física, a circulação, ela vai dar mais atenção ao que é, aos músculos. Porque você tá tendo mais necessidade de oxigenação. Então, a parte gástrica, ela não fica tão ajudada. Então, tudo que tiver no estômago, a digestão vai ser menor. Então, se a pessoa se alimenta muito antes de uma atividade, aquela comida fica ali parada. Ou muito líquido fica, o excesso de líquido parado. E a pessoa pode ter refluxo em se incomodar durante uma atividade física. Então, antes da atividade, é carboidrato de absorção rápida, um líquido de absorção rápida e depois, durante o exercício, que foi o que você bem disse. Ah, eu vou caminhar por uma hora. Aí, ali não é meia hora um golão, mais dez minutos um golão. Não, vai bebericando igual passarinho. Exatamente, tá certinho. É muito importante isso a gente orientar. E, às vezes, a pessoa come uma fruta, fala, mas é só uma fruta, mas uma banana. É, então, mas não dá. E vai pra fazer uma atividade mais intensa. Exatamente, ou o que? Vai comer três, quatro bananas, não dá. Então, tem que comer uma fruta mais amassadinha, um pouquinho só daquilo, tá certo? Se hidrata, vai pra atividade. Depois da atividade, sim. Aí você vai fazer a alimentação, claro, forma saudável. Aí você pode comer a banana pra repor o potássio. Vai comer um pastel, né? É, vai parar, termina a corrida e já para na feira na esquina. Não dá. Aí sim, você come a banana pra repor o seu potássio. Aí, se você se hidratou durante toda a sua atividade física de forma correta, você não vai desidratar tanto, você não vai precisar tomar um líquido absurdo. Mas isso é fisiológico. É porque a nossa circulação, ela tá mais distribuída pros músculos, menos pro estômago, tá certo? Por isso que os nossos avós falaram, ah, você comeu demais, não pode entrar na piscina que você morre, né? Isso, isso é o contrário, é o verdadeiro. Quando você termina de almoçar, a circulação toda vem pro estômago. Tá concentrada na digestão, né? Tá certo? Aí você quer pular na piscina, é comum a pessoa ter cãibras, não é que aí a pessoa vomitar e ter aspiração. Então, esse é o perigo. Então, não é que você entrar na água da piscina... Agora, você fala pra uma criança. Pode entrar na piscina, filho, fica quietinho lá. Esquece, melhor eu falar que não vem. Então, é melhor dar bronca. Vê uma carinha feia lá por uma horinha, uma hora e meia, é o suficiente. Libera a criançada de novo pra piscina, mas é por conta disso. É porque todo o sangue tá priorizando, nesse momento, o estômago na alimentação, exatamente. Então, Mariana, só reveja aí direitinho a sua alimentação antes dos exercícios, né? Muito bom. Vamos ver a última, de quem é, da Sônia. Tenho refluxo há sete anos e sempre que fico com aquela queimação do estômago, que sobe até a garganta, costumo mascar a chicleta e chupar bala. Adivinhou só, você tá boa, Cátia. Eu só não falei da bala, ó. Esse meu jeitinho de amenizar os sintomas é correto ou pode ser prejudicial, hein, Sônia? Sônia, você já falou, esse meu jeitinho, é esse que é o seu problema, entendeu? Por isso que você tem refluxo há sete anos. Você tá com o jeitinho, você tá achando que o chiclete tá te ajudando, na verdade ele tá mascarando, né, questão de mascarar, mas ele tá te mascarando. Ele tá totalmente errado você mascar ou chupar bala, porque você não leva nada pro estômago, mais ácido, mais refluxo. Então, procura o médico, porque sete anos é muito tempo. Sete anos você já pode ter algumas alterações mais importantes. Então, precisamos de uma endoscopia, identificar. Às vezes, Sônia, com 21 dias de um remedinho, resolve todos os seus problemas. Pois é, rapidinho, né? Em vez de você tá com um jeitinho aí de tá, às vezes tá com, escondendo alguma coisa mais grave aí. Agora, bala, seja com açúcar ou com adoçante, também pode irritar mais esse estômago no pássaro. É a mesma situação, né? A questão da bala é isso. A bala é importante você ter, aquelas pessoas às vezes que estão em dieta, tá comendo de forma adequada, às vezes durante o dia tem uma hipoglicemia, sente uma necessidade, é pra isso. Chupar bala o tempo inteiro é só açúcar, é açúcar puro. Isso não é legal, isso não vai fazer bem. A pessoa vai ganhar peso, vai engordar por conta disso e também vai ficar gerando ácido desnecessário. Agora, o adoçante, dizem que pro estômago, pro intestino, não é tão prejudicial com os atos de uma fama exagerada como o açúcar, né? Sim, sim. São as duas situações, né? Porque o açúcar é o açúcar refinado. O açúcar refinado é prejudicial. A gente sabe isso por uma série de situações. Leva pessoas a diabetes, etc, etc. Obesidade. E o adoçante também. Existem vários estudos que já mostram os problemas que o excesso de adoçantes... Por isso que toda hora estão se tentando, você vê as modificações pra algo mais próximo do natural possível. O ideal é a pessoa tentar buscar o não uso em excesso. Se você tiver algo equilibrado, não vai ter problema. O duro é você tomar uma caixa de adoçante por dia, refrigerante dietético o tempo todo. Então assim, vamos priorizar outras coisas. Água, frutas, café. Tenta tomar sem nenhum dos dois, que é o melhor paladar que tem. É a questão de paladares. Você tomar o seu café sem açúcar ou sem adoçante. As primeiras vezes a gente quase vira do avesso. Exatamente, mas depois... Porque a boca tá acostumada com açúcar, né? Exatamente. E depois de um tempo que a pessoa para de tomar, fique dois dias, você que tá com um hábito muito grande de usar qualquer tipo de adoçante. Você fica com a boca com aquele sabor impregnado. Então é importante isso. Suco. Por que adoçar um suco de fruta, entendeu? Faz sentido, né? Por que colocar qualquer um? Tanto o açúcar refinado ou... O adoçante, né? Se você habituar aquele paladar da própria fruta, é muito melhor, é muito mais saudável. Olha, vamos lembrar, gente, que o nosso passo aqui é de prestação de serviços. Eu aprendo demais, sei que você em casa também aprende demais. Agora, esse aprendizado que a gente tá adquirindo aqui no programa todos os dias, é pra quando a gente chegar num médico, a gente saber o que perguntar. Isso, discutir com a gente. Discutir. Eu ouvi lá, e a gente escuta, viu, Cátia? O pessoal vai lá e fala, eu vi o senhor na Cátia, eu quero saber isso, isso melhor. Muito legal, muito legal, né? A doutora Maite falou pra mim, ai, que inferno aquele seu caderninho. E vem com tudo, vem com tudo. Vem com um monte de perguntas de várias áreas. E tem que fazer, gente, vai separando por áreas do caderninho o que é do endócrino, o que é do gastro, pra você ficar bem informado. Agora, lembrar, gente, que ter vergonha nessa hora não dá, né? Não, no médico não, né? O médico é o momento que você tem que estar lá pra tirar suas dúvidas, esclarecer e sair de lá com segurança, né? Até mesmo pra você poder fazer a sua parte, né? Exatamente. Olha, vou passar os contatos, doutor Eduardo Greco. O site é o www.institutoendovita.com.br Institutoendovita.com.br Não esqueça, ó, começou a sentir refluxo, então, não tá com refluxo, tá ficando rouca que nem eu tava, então tá com azia. Vá um médico, gente. Não dá pra gente ficar tentando se consertar se a gente não é doutor, não é doutor. Só o médico que continua estudando pra descobrir o que é melhor pra gente, com orientação certinha e percebeu que o, por sinal, vai, o tratamento não tá dando certo, tá tendo outros problemas. Começa com o médico de novo, né? Obrigada mais uma vez. Obrigada. Dá um beijo na Nicole, viu? Será dado, obrigado.